Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim, meti dedo no olho pra chorar e por dentro querendo rir, aí foi o suficiente pra inventar que eu sofri feito maluco por você e na madruga não parava de ligar, falar a verdade é que eu não quis ir atender. A melhor sensação que eu já senti foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz, eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois. Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim, meti dedo no olho pra chorar e por dentro querendo rir, aí foi o suficiente pra inventar que eu sofri feito maluco por você e na madruga não parava de ligar, falar a verdade é que não quis ir atender. A melhor sensação que eu já senti foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz, eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois. A melhor sensação que eu já senti foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz, eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz, eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois. Eu tô dedi. Eu tô ghost. Eu tô feliz porque eu tô feliz. Eu tô feliz. Eu tô feliz você. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Obrigado.